Olá mais uma vez e mais uma vez sejam muito bem-vindas sejam muito bem-vindos hoje é 30 de novembro de 2020 estamos aqui nessa aula hoje com o propósito de fazer uma revisão da matéria tá eu vou eu dei início aqui a esse vídeo devo gravar aproximadamente 20 30 minutos e vou passar aqui com vocês alguns dos temas que eu considero mais relevantes tá alguns conceitos que me parece vocês têm que dominar com a digamos assim é aqueles conceitos que tem que ser dominados entre aspas como que naturalmente sabe aquelas coisas que você não tem que ficar estudando para se lembrar sempre ou algo que vocês têm que compreender e tem que se tornar corriqueiro para vocês tá nós falamos ao longo desses nossos encontros basicamente de três grandes temas juízo de admissibilidade juízo de mérito dos recursos efeitos dos recursos né e princípios do sistema recursal brasileiro né esses são os temas que são objeto da nossa análise nesse até agora né a partir da semana que vem nós vamos começar a falar de recursos em espécie então a gente vai aprofundar alguns pontos que a gente já abordou a ideia a ideia a ideia é que vocês a partir do que a gente estudou até aqui vocês já consigam navegar ou trafegar com alguma destreza quando nós falarmos dos recursos em espécie desse pelo menos é o meu propósito tá bom mas a gente vai falar de alguns pontos mais mais controversos de cada um dos recursos cíveis e na sequência nós vamos falar daí das ações autônomas de impugnação mas hoje nesse aulão vamos chamar assim eu quero fazer uma revisão bem rápida e também superficial apenas para gente tentar se lembrar do que nós fomos estudando ao longo do desses dias de aulas é eu vou colocar aqui na tela para vocês um dos fluxogramas aqueles de vocês que tem o meu livro já devem ter visto né dentre o vários fluxogramas um que eu acho que é importante e se você não tem o livro eu vou pedir para você dar um print na tela né pelo menos essa parte aqui que considero vocês tem que entender bem né deixa eu falar com vocês sobre isso aqui mais uma vez vejam todas as atividades que o órgão jurisdicional realiza isso vale para os recursos como para outras manifestações das partes no processo se se sujeitam a dois juízos entre aspas o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito isso vale para os recursos como vale por exemplo para a demanda também a petição inicial por exemplo quando recebida pelo magistrado se sujeita ou se submete a esses dois juízos então vocês se lembram quando vocês estudaram processo do processo do de conhecimento e nós vamos estudar nos ainda no neste ano letivo nós vamos estudar execução né o juiz quando recebe a petição inicial ele verifica se ela é admissível e se a petição inicial por algum motivo não pode ser admitida o juiz ainda fere né quando nós estudamos a prolação de sentença pelo magistrado nós nos lembramos que o juiz pode julgar o mérito da causa isso está ali no artigo 487 do código de processo civil e ele pode então julgar o pedido procedente ou improcedente e o juiz também pode deixar de julgar o mérito né nos casos referidos ali no artigo 485 ele proferirá o juiz uma sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito ou seja sem julgar o pedido então vejam essas atividades admissibilidade e mérito juízo de admissibilidade e juízo de mérito não é ou não são melhor dizendo exclusivas dos recursos né então a petição inicial também se submetem a um juízo de admissibilidade e a um juízo de mérito certo a expressão mérito aqui embora comumente empregada por nós ela não coincide necessariamente pessoal com o mérito da causa tá eu até acabei de mencionar o artigo 487 do código de processo civil que trata da decisão de mérito né o juiz resolve o mérito que nos termos ali descritos mas o mérito dos recursos não coincide necessariamente com o mérito da causa pode coincidir e muito frequentemente coincide quando nós estamos falando do recurso de apelação então se eu apelo contra uma sentença se eu interponho recurso de apelação contra uma sentença né que eventualmente tenha julgado o pedido procedente ou improcedente o mérito do recurso de apelação vai coincidir com o mérito da causa então eu vou discutir no recurso de apelação se o juiz deveria ou não ter julgado o pedido procedente ou improcedente né e isso será o mérito do recurso mas muito frequentemente vocês vão verificar que o mérito do recurso não coincide necessariamente com o mérito da causa imaginem a hipótese de recurso de agravo de instrumento num dos casos referidos ali no artigo 1.015 aliás na maioria dos casos referidos no artigo 1.015 o agravo de instrumento não tem por objeto o mérito da causa né por exemplo o agravo de instrumento interposto contra a decisão do juiz que tenha determinado a inversão do ônus da prova que é uma das situações ali referidas né ele tenha atribuído o ônus da prova a uma pessoa diferente daquela referida no código de processo civil é o que a chama comumente de inversão do ônus da prova ora esse pronunciamento não é sobre o mérito da causa mas se eu interpuser agravo de instrumento contra esse essa decisão esse será o mérito do recurso né então o mérito do recurso não coincide necessariamente com o mérito da causa né também outras questões terminológicas importantes eu fiz um paralelo e me parece que é sempre oportuno fazer esse paralelo entre admissibilidade e mérito da causa e admissibilidade de mérito do recurso mas quando nós falamos de recursos nós usamos uma terminologia um pouco diferente então por exemplo né eu não digo eu não uso a essa expressão embora aliás isso é uma coisa que eu já comentei com vocês vocês vão ver com muita frequência muita gente falando em recurso procedente ou recurso improcedente certo às vezes a própria lei usa essa expressão e certamente eu já falei aqui também assim mas não é apropriado falar em recurso recurso procedente ou improcedente tá o correto é nós usarmos a expressão recurso provido e recurso provido e recurso desprovido ou improvido ou não provido né às vezes o recurso recurso vai ser por exemplo imaginem o recurso de apelação interposto contra uma sentença que tenha julgado o pedido procedente pode acontecer que o recurso seja provido para se julgar improcedente o pedido né então procurem reservar as expressões procedente e improcedente para o pedido e usem certo provido e desprovido para os recursos nós ao longo aí de nossos encontros nós citamos vários julgados né a gente colocou na tela para vocês a gente analisou várias decisões e vocês perceberam que os pronunciamentos que nós analisamos também usam essa terminologia recurso provido e recurso desprovido ou improvido ou não provido tá então não é apropriado usar a expressão procedente ou improcedente para os recursos prefiram usar provido e desprovido para os recursos né percebam que no juízo de mérito do recurso nós vamos falar de dois tipos de vícios possíveis certo e esses vícios poderão conduzir a invalidação da decisão impugnada ou a reforma da decisão impugnada invalidação ou reforma da decisão impugnada né quando é que você vai pleitear no recurso a invalidação ou a anulação ou a caçação ou que se decrete a nulidade da decisão recorrida quando ela contiver um vício de atividade também chamado a expressão em latim muito comumente empregada é Rorim procedendo ou seja quando o juiz ao proferir a decisão ou tribunal ao proferir a decisão ele comete né um erro no modo de proceder certo no modo de atuar ele procedeu mal por exemplo quando a decisão não é fundamentada por exemplo quando o juiz eventualmente tiver proferido a decisão sem observar o contraditório enfim por qualquer razão é o juiz proferir uma decisão sem observar o procedimento adequado certo nesse caso nós usamos a expressão vício de atividade ou Errorim procedendo e nesse caso você vai requerer que o recurso seja provido para ser invalidar a decisão recorrida quando eu quero que a decisão recorrida seja invalidada eu quero que outra decisão seja proferida em seu lugar e nesse caso normalmente certo espera-se que o tribunal uma vez decretando a nulidade da decisão recorrida ele determine o retorno dos autos ao juízo recorrido ou juízo a quo né para que ele profira outra decisão então exemplo o juízo proferiu a sentença em cerceamento de defesa porque a parte teria direito a parte requeriu e a parte queria produzir prova pericial e o magistrado injustificadamente não autorizou a produção de prova pericial e proferiu a sentença contra essa parte violando nesse caso o direito de defesa se o tribunal de justiça e daí nesse caso a parte apela contra a sentença dizendo que o juiz não autorizou que ela produz ela digamos produzisse essa prova e isso a prejudicou né nesse caso se o tribunal considerar que houve cerceamento de defesa ele em princípio vai decretar a nulidade da decisão certo determinar o retorno dos autos ao juízo a quo juízo recorrido nesse exemplo o juízo de primeiro grau o juiz que proferiu a sentença para que ele produza autorize melhor dizendo a produção de prova e profira nova sentença né nesse caso percebam estamos falando de vício de atividade porque o juiz atuou mal estou afirmando que o juiz procedeu de maneira inapropriada ou erro em procedendo e normalmente em tal situação diante da invalidação da decisão recorrida o juízo adquem ou seja o juízo para o qual se recorre ele determina o retorno dos autos ao juízo a quo para que outro pronunciamento seja proferido ok mas isso acontece sempre não necessariamente na verdade eu pode até mesmo dizer que o código de processo civil de 2015 ele deseja que isso não aconteça tanto quanto possível o código de processo processo civil no artigo 1013 que também está aqui nesse esquema né no artigo 1013 parágrafo terceiro ele estabelece que presentes as circunstâncias ali referidas ou seja se a causa estiver em condições de imediato julgamento o tribunal ao invés de determinar o retorno dos autos ao juízo a quo o próprio tribunal vai proferir a decisão sobre aquela questão então imaginem a situação em que a sentença seja infra petita ou seja o juiz tenha deixado de julgar um dos pedidos a parte pleiteou indenização por danos materiais e por danos morais o juiz julgou apenas o pedido de danos materiais não julgou o pedido de danos morais mas a causa está madura ou seja todas as questões ou melhor todos os elementos necessários para tomada de decisão estão ali presentes houve contraditório as partes discutiram a respeito todas as provas necessárias foram produzidas certo houve contraditório como mencionei em tais situações o código de processo civil de 2015 ele estabelece que o juiz haverá de julgar desde logo o mérito né o artigo 13 eu vou colocar aqui para vocês agora vou mudar depois eu volto ali naquele esquema tá deixa eu colocar aqui nesse momento código de processo civil aqui para vocês para vocês gravarem bem o artigo 1013 né vejo o artigo 1013 do código de processo civil né parágrafo terceiro estabelece que se o processo estiver em condições de imediato julgamento o tribunal deve decidir desde logo o mérito né e vejam aqui esse exemplo aqui acabei de me referir de sentença infrapetita né quando o tribunal constatar a omissão no exame de um dos pedidos hipótese em que poderá julgá-lo então é o caso aqui acabei de me referir aqui de sentença infrapetita né tem gente que usa a expressão sentença sentença citrapetita tá certo ou seja o juiz julgou apenas um dos pedidos nesse exemplo né ele deixou de julgar o pedido de danos morais tá certo ok então ver quando a decisão recorrida padece de vício de atividade atividade você sempre vai requerer que o tribunal reconhecendo esse vício decrete a invalidade da decisão ou anule a decisão ou caça né nesse caso estamos falando de caçação certo caçar com dois s nesse caso né a decisão recorrida para que outra seja proferida em seu lugar né então a ordinariamente o que a gente vê acontecendo nesse caso é o tribunal determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que ele sentencie sobre o pedido a respeito do qual ele se omitiu né agora se o processo estiver em condições de imediato julgamento diz o parágrafo terceiro do artigo 1013 o tribunal já julga essa questão agora pode suceder que sejam necessárias outras atividades a fim de ser autorizar a decisão sobre esse ponto né e nesse caso o tribunal não tem condições de realizar o julgamento daí o tribunal determina o retorno dos autos ao juízo a cor por exemplo para produzir provas e assim sucessivamente né percebam que o código de processo civil aqui no parágrafo terceiro ele faz referência a essa circunstância não apenas no caso de decisão infra petita mas também por exemplo no caso de decisão nula ou melhor que deve ser anulada por falta de fundamentação imaginem o caso em que a sentença a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau padece de um vício atinente a falta de motivação né o juiz julgou o pedido procedente ou julgou o pedido improcedente sem motivar adequadamente a sentença então se o tribunal reconhece a nulidade da sentença por falta de fundamentação se a causa se a pessoa estiver em condições de imediato julgamento o tribunal ele reconhece o vício decreta nulidade diz a lei vejam decretar a nulidade então tribunal decreta nulidade mas o tribunal julga a questão né o tribunal julga o pedido nesse exemplo aqui ele julga aquilo que ele poderia julgar tá certo vamos voltar aqui aquele esquema que eu estava mostrando pra vocês certo bom então nesse caso nós vamos pleitear a invalidação da decisão recorrida agora se você não está discutindo né um erro no modo de proceder do magistrado se você está afirmando que o juiz decidiu mal porque não compreendeu apropriadamente os fatos ou aplicou erroneamente de maneira inapropriada o direito aos fatos por exemplo nesse caso nós estaremos diante de vício de juízo marcar aqui pra vocês espero que vocês estejam conseguindo ler aí vício de juízo que também chamamos de erro em judicando percebam que nesse caso eu não estou falando de uma situação em que o juiz tenha procedido mal e esse é o objeto esse é esse é o conteúdo do meu recurso né falar do do mal procedimento adotado pelo magistrado o juiz pode até ter proferido uma sentença muitíssimo bem fundamentada o juiz observou o contraditório né o juiz procedeu bem certo no entanto ele apreciou de maneira errônea os fatos ele considerou os fatos de maneira equivocada é o que eu afirmo no meu recurso ou ele interpretou mal a lei né nesse caso eu digo que estou diante de um vício de juízo ou erro injudicando e nessa situação você vai pleitear a reforma da decisão recorrida né então o juiz deu mais valor a testemunha A ao invés da testemunha B e você vai pedir ao vai requerer ao tribunal que se reforme a decisão recorrida considerando o fato provado nos termos do que afirmara a testemunha B e não a testemunha A por exemplo né ou o juiz aplicou o direito interpretando o direito aplicável a norma aplicável ao caso desconsiderou orientação prevalecente na jurisprudência do STJ por exemplo né então você vai requerer que o tribunal reforme a decisão recorrida por esse motivo né nesse caso falamos então em erro em juízo judicando ou vício de juízo né pode suceder e muito frequentemente ocorre né que você vai requer de a gente requerer as duas coisas você pode estar diante de uma decisão que padeça de vício de atividade ou seja erro nem procedendo e vício de juízo né e você nesse caso não pode aliás deve na verdade requerer as duas coisas você vai requerer que o recurso seja provido para se invalidar a decisão recorrida né agora caso o recurso não seja colhido por essa razão que ele seja provido para se reformar a decisão recorrida e assim sucessivamente ok percebam nesse caso estamos falando do mérito do recurso né e reitero o mérito do recurso pode não coincidir com o mérito da causa mas para que nós cheguei possamos adentrar possamos falar do juízo de mérito do recurso antes nós temos que passar pelo juízo de admissibilidade do recurso juízo de admissibilidade do recurso veja juízo de admissibilidade do recurso o que que qual é o conteúdo do juízo de admissibilidade do recurso no pessoal nós vamos verificar se os requisitos do recurso se encontram ou não presentes né se os requisitos do recurso se encontram ou não presentes esses requisitos de acordo com a doutrina prevalecente entre nós são classificados em intrínsecos e extrínsecos requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos eu acho essa classificação bastante didática e permite que nós compreendamos a matéria com mais clareza o que são requisitos intrínsecos e o que são requisitos extrínsecos os requisitos intrínsecos pessoal de acordo com a doutrina são aqueles relacionados à existência do direito de recorrer e os requisitos extrínsecos por sua vez são relacionados ao exercício do direito de recorrer então pode suceder que você até tenha direito de recorrer mas o exerça mal né ou pode suceder que você não tenha direito de recorrer né veja se faltar algum dos requisitos recursais nós vamos dizer que o recurso não será conhecido certo é não é apropriado por exemplo usar a expressão recurso extinto sem julgamento do mérito tá bom nós usamos essa terminologia que está ali no artigo 485 do CPC para nos referirmos a impossibilidade por qualquer motivo de julgamento do pedido quando nós falamos que um recurso carece de algum dos seus requisitos e portanto não vou adentrar ao mérito do recurso eu digo que o recurso não é conhecido certo agora presentes os requisitos o recurso será conhecido né então como princípio nós vamos passar ao juízo de mérito do recurso apenas se o recurso for conhecido você já devem ter percebido pelos nossos estudos até aqui e até pelos julgados que nós analisamos ao longo dessas semanas de desses vários encontros né que essa é uma etapa muito importante o juízo de admissibilidade uma etapa muito importante boa parte dos recursos são barrados vamos dizer assim nesse juízo de admissibilidade então a gente tem que tomar muito cuidado com a observância dos requisitos de admissibilidade dos outros recursos né eu disse a vocês pessoal aqui duas observações tá importantes primeiro eu disse a vocês que o recurso pode não ser conhecido se faltar algum dos requisitos e presentes todos os requisitos o recurso será conhecido mas o código de processo civil de 2015 autoriza o saneamento do novo vício recursal então pode suceder que a atua petição padeça de algum vício formal pode suceder que você não tenha juntado um determinado documento né com o seu recurso de acordo com o código de processo civil o princípio está ali no artigo 932 parágrafo único mas ele também está em outros dispositivos cito alguns exemplos a aqui na notinha né embaixo ali do do fluxograma o código de processo civil de 2015 ele adota um princípio que a parte da doutrina e uma meia linha esse modo de pensar chama de princípio da instrumentalidade recursal então de acordo com a lei processual sendo possível saneamento do vício do recurso recurso certo deverá o órgão julgador do recurso propiciar a sua correção importante no entanto dizer pessoal isso vocês já devem ter percebido em seus estudos e a gente tem enfatizado isso a jurisprudência né é muito rigorosa quanto a possibilidade de saneamento né do vício do recurso né a gente já falou ao longo dos nossos encontros a gente já mencionou a expressão jurisprudência defensiva né então a jurisprudência sobretudo do superior tribunal de justiça ela é bastante restritiva quanto né a possibilidade de correção do vício formal né o professor oi pois não tem uma dúvida aqui nessa questão de saneamento do vício né Rodrigo é sim o juiz de admissibilidade né poderia ser um uma correção na questão do princípio da fungibilidade por exemplo eu entro com recurso entretanto é outro recurso é outro recurso cabível né salvo por erro grosseiro ou má fé né o tribunal talvez possa corrigir né perfeito Rodrigo é uma ótima uma consideração né no caso do da incidência do princípio da fungibilidade recursal ordinariamente você não precisa determinar a intimação do recorrente para que ele faça algum ajuste no recurso né vamos imaginar uma hipótese em que por qualquer razão incida o princípio da fungibilidade recursal e se entenda que o tribunal tem que conhecer de uma apelação interposta contra uma decisão interlocutória aliás na aula numa das aulas anteriores eu citei um julgado do STJ que tratava de uma situação em que o juiz de primeiro grau proferir a uma decisão interlocutória mas ele juiz de primeiro grau ele deu aquela decisão interlocutória todo tratamento que ele daria entre aspas a uma sentença e isso induziu a parte a interpor um recurso de apelação contra a interlocutória né ou seja o modo como o juiz atuou gerou essa aspas dúvida objetiva então nesse caso né o tribunal haverá de conhecer a apelação né pura e simplesmente ele conhece da apelação o que a gente tá falando aqui é da necessidade de saneamento de algum vício do recurso né então normalmente nos casos em que incide a fungibilidade recursal é desnecessário intimar a parte para que ela complemente alguma coisa do recurso mas pode acontecer e aí é muito boa sua pergunta pode acontecer que incida ou tribunal entenda que é caso de incidência da fungibilidade recursal e pode-se fazer necessária a complementação do recurso ou algum ajuste no recurso político né então por exemplo imaginem a hipótese de um recurso especial chegar ao superior tribunal de justiça e o superior tribunal de justiça entender que aquele recurso especial a ao invés de versar né sobre uma questão federal infra constitucional ele trata de uma questão constitucional né a lei processual legal em tais situações né isso está ali nos artigos 1032 e 1033 do código de processo civil estabelece que o tribunal nesse exemplo né ele vai ter que dar ao recurso especial um tratamento de recurso extraordinário mas antes de remeter o recurso ao Supremo Tribunal Federal para que esse recurso ser julgado como recurso extraordinário o tribunal vai intimar a parte para que ela complemente as razões recursais né um dos requisitos da petição de recurso extraordinário e a demonstração da presença da repercussão geral da questão constitucional isso pelo menos até hoje até o momento não há um requisito parecido para o recurso especial né a uma PEC tramitando no Congresso Nacional que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial mas essa PEC ainda está tramitando como nós mencionamos né então nesse caso eu vou intimar a parte para que ela complemente as razões as razões recursais um outro exemplo deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para colocar para vocês está ali no parágrafo terceiro deixa eu colocar aqui na tela também para vocês esse dispositivo pessoal um outro exemplo acontece no caso referido no artigo 1024 parágrafo terceiro né do Código de Processo Civil então vejam é imaginem uma situação em que o relator profira uma decisão monocrática né ou seja uma decisão uma decisão unipessoal ele sozinho não é o órgão colegiado né e a parte oponha embargos de declaração contra esse pronunciamento a lei autoriza que nesse caso os embargos de declaração sejam recebidos como agravo interno né porque pode suceder que o órgão julgador entenda ser este o recurso cabível né agora pode acontecer em tais situações que seja necessário né complementar as razões do recurso daí diz a lei né nesse caso tem que determinar previamente a intimação do recorrente para complementar as razões recursais né de de modo a ajustá-las ajustá-las às exigências do artigo 1021 parágrafo primeiro 1.021 parágrafo primeiro trata daquilo que se com opa passei rápido 1.021 parágrafo primeiro trata daquilo que se convencionou chamar de dialeticidade recursal né então recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada então nesse caso Rodrigo e pessoal o órgão julgador admite a incidência da fungibilidade recursal né mas intima o recorrente para que o recorrente complemente as razões do recurso no entanto quando incide o princípio da fungibilidade isso nem sempre se fará necessário tá bom então voltando aquele exemplo né se eu interpus apelação contra um pronunciamento que eu acreditava ser sentença mas era uma decisão interlocutória mas se o tribunal entende que há espaço para incidência do princípio da fungibilidade recursal ele simplesmente recebe apelação no lugar do agravo de instrumento tá bom Rodrigo entendeu eu não sei se respondi satisfatoriamente a pergunta ou se era outra coisa não 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 beleza eu entendi sim é que eu percebo que dá para fazer bastante comparação com a ação né por exemplo essa questão da intimação lá na na petição inicial também se tiver algum elemento talvez possa ser complementado o juiz também dá se dá parece que me damos cinco dias para complementar essa questão essa questão é do agravo interno no ano de 2021 de impugnação específica também dá para ser feito comparação com a contestação que lá tem o princípio da concentração de defesa né eu tenho que impugnar cada pedido que foi realizado na petição inicial então é o que realmente o significado né você coloca lá no seu livro que é é um desdobramento do direito de ação né muito bom é isso aí mesmo eu fico contente em ver você falando isso desse jeito é porque exatamente isso né como o direito de recorrer a um desdobramento do direito de ação é natural que muito do que a gente verifica acontecendo com o direito de peticionar em juízo em primeiro grau né suceda claro com as devidas adaptações no plano recursal né não é não é não é digamos assim eu não posso fazer uma transposição de tudo que acontece competição inicial e contestação por exemplo para os recursos né então por exemplo se eu não contesto acontece a presunção da veracidade dos fatos não impugnados né isso vale para a contestação mas não vale para o recurso né então assim não existe entre aspas né uma revelia recursal né então se eu interponho interponho uma apelação a outra parte inter intimada para apresentar as contra razões de apelação de apelação mas se ela não apresentar as contra razões não significa que o meu tudo aquilo que eu afirmei na minha petição de apelação vai ser considerado verdadeiro necessariamente né isso não acontece tá então não tem uma espécie de rever a e além disso né no ponto de vista formal quando a gente fala em rebelia a aquela desnecessidade de intimação da parte etc no plano recursal não né agora a ausência de contesta a ausência de contra razões do recurso no caso da apelação que a gente está mencionando poderá sim ter repercussão quanto a fixação de honorários advocatícios no plano recursal né código de processo civil ele de 2015 ele inovou em relação ao código revogado porque prevê a possibilidade de em julgando o recurso tribunal contemplar né honorários advocatícios tendo em vista o trabalho desenvolvido no plano recursal né então se o recorrido não apresentou as contra razões de recurso e o recorrido vence certamente essa essa circunstância verá de ser levada em consideração pelo órgão recursal por ocasião da fixação dos honorários recursais mas muito aliás aproveitando o gancho da sua observação muito oportuna Rodrigo eu já vou passar adiante aqui porque quando nós falamos dos requisitos dos recursos é também possível e muita gente faz isso na doutrina fazer um paralelo entre os requisitos da ação e os requisitos dos recursos né então por exemplo quando a gente estuda o direito de ação a gente fala de interesse processual né a de legitimidade processual que são requisitos do direito de ação o código revogado falava em condições da ação e a luz do novo código código de 2015 não se usa essa expressão mas na doutrina muita gente ainda talvez até a doutrina majoritária ainda se refira a condições da ação né então assim como tem condições da ação ou requisitos da ação eu tenho também os requisitos dos recursos vamos falar aqui muito rapidamente de cada um desses requisitos né como disse os requisitos são classificados em intrínsecos e extrínsecos os intrínsecos são aqueles relativos à existência do direito de recorrer e os extrínsecos relacionados ao exercício do direito de recorrer requisitos intrínsecos são o cabimento interesse em recorrer legitimidade para recorrer a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer extrínsecos por sua vez tempestividade preparo e regularidade formal né cabimento isso significa primeiro lugar que o pronunciamento é recorrível o pronunciamento é impugnável por recurso e além disso a parte interpôs o recurso adequado né vocês vão ver alguns autores na doutrina usando a expressão ao invés de cabimento falar alguns autores fazem referência ao requisito adequação mas eu prefiro e eu sigo né essa linha doutrinária que se refere a cabimento porque isso é mais amplo né não é apenas a opção pelo recurso adequado mas também a própria recorribilidade do pronunciamento judicial então a gente nós estudamos quando falamos da classificação dos pronunciamentos judiciais a gente viu que há pronunciamentos que são irrecorríveis né mas além de o pronunciamento ter que ser recorrível a parte tem que optar pelo recurso apropriado esse acabimento o interesse em recorrer confunde-se com aquilo né que a doutrina chama também e o próprio código faz referência à sucumbência né sucumbência significa para fins de interesse em recorrer sucumbência significa que a parte com o recurso pode experimentar uma melhora na sua situação jurídica né percebam que quando eu me refiro a interesse em recorrer e a sucumbência eu não trato necessariamente ou pelo menos não exclusivamente daquela parte que perdeu né a parte normalmente que recorre aquele que recorre aquele que restou vencido em primeiro grau de jurisdição mas pode suceder que a parte que venceu ainda assim tenha condições de experimentar uma melhora na sua situação jurídica e daí então ela tem interesse em recorrer por isso a doutrina faz aquela classificação em sucumbência formal e sucumbência material né então tem interesse em recorrer aquele que pode obter uma melhora na sua situação jurídica né a legitimidade para recorrer por sua vez né o código de processo e faz referência também a legitimidade para recorrer colocar aqui na tela para vocês primeiro sair daqui e entrar na no código de processo civil na parte a em que o código faz referência a quem pode recorrer né o código de processo civil cadê aqui faz referência aqueles que podem recorrer cadê aqui meu deus aqui ó 996 né tava pulando pra lá pra cá o 996 do código de processo civil estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida pelo terceiro prejudicado e pelo ministério público né e o parágrafo único refere-se a parte ao que deve ser demonstrado pelo terceiro eu só acho que alguém tá com áudio ligado aí eu peço por gentileza que a gente deixe de ser mutado áudio para não dar é o que é e também né o outro requisito intrínseco inexistência de fato impeditivo extintivo do direito de recorrer a doutrina faz referência a usa essa terminologia para fazer referência a esses fenômenos mencionados no artigo 998 999 e 1000 do código de processo civil né são a desistência do recurso a renúncia ao direito de recorrer e aceitação expressa ou tácita a decisão recorrida aceitação tácita a decisão recorrida não é tão incomum assim então em todos esses casos né que a gente acabou de mencionar aqui nós vamos falar que falta é que faltará daí então um requisito intrínseco e os requisitos extrínsecos né os requisitos extrínsecos são tempestividade preparo e regularidade formal né vejam tempestividade diz respeito a interposição do recurso no prazo como é evidente né praticamente todos os recursos no âmbito do direito processual civil tem prazo de 15 dias salvo o recurso de embargos de declaração cujo prazo é de 5 dias o preparo diz respeito ao recolhimento de custas taxas né e a regularidade formal tem a ver inclusive com aquele ponto aqui nos referimos a pouco né a dialeticidade recursal né desrespeito a observância dos requisitos de forma do recurso tá certo então vejam presentes os requisitos o recurso será conhecido daí então eu posso entrar no juízo de mérito do recurso né e o recurso poderá ser provido ou desprovido e poderá ser provido para invalidar ou para reformar a decisão recorrida tá ok é com isso pessoal eu com esses acabei falando mais do que eu queria e eu acabei falando até de uma maneira mais aprofundada do que eu queria porque eu queria ser mais superficial mas com isso eu encerro por aqui essa primeira parte da exposição em que nós fizemos aí um resumo né uma síntese do tema juízo de admissibilidade juízo de mérito do recurso tá certo eu vou interromper a gravação aqui para abrir espaço e eu passo para vocês fazerem perguntas obrigado e aí